Boas armas têm muitas utilidades. Nunca te vou perder para alguém como você. Não vai durar nada. Até o meu último suspiro. PUR NAZUMA! Pegarem luz! Seja digno! Solte! Resistam! Rendição é a palavra dos fracos. Vai acabar agora! Às vezes o guardião deve se tornar um guerreiro. Que tal? Não vai durar. Abaix! Não vai durar! Caralho! Há um, não vai durar! Tchau, tchau.